Caraca Literalmente bom dia Lagartixas e jacaré São seis e trinta e três Para ser mais exato Estou no posto Túlio E água peça E é daqui que a gente sai hoje Acompanha aí E aí amiguinhos Caraca Beleza amiguinhos Fomos por hoje Estamos encerrando Até uma próxima Um pouco de sua rapa Um pouco de sua rapa Um pouco de sua rapa E aí E aí